é só você que vai estar retando muito aí mas eu queria compartilhar com vocês ó chuvinha chegando olha ali como é que tá pesadelo tá bonito demais só o ouro eu já tô com a ração aqui pessoal já passei um pouco da ração isso aqui eu vou levar lá para os bezerros lá em cima né no terreno e aqui ó com a estiladeira aí ó o espetáculo aí ó aqui ó como os animais como aqui ó agora será que fica triturado a gente olha aí ó e o gado gosta demais demais mesmo porque o bom é bom né eu uso a empresa a maquinário da empresa da empresa do campo agrícola use recomendo olha aí ó não tem farelo não tem nada aí viu e fica ótimo e o gado como que é uma beleza aí o busto do bezerro aí ó o espetáculo aí o gato como como bem demais é isso aqui ó é o reprodutor aí ó o top top é isso aí gente vamos passar a ração ali né e aqui essa luna aqui é o farelo lá o que é que eu peguei e fiz as galinhas puxa o saco demais rapaz puxa o saco que não deu a história faz raiva aí eu peguei e botei a luna assim aí acabou a perreia a Amém. 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 Olha aí pessoal. Corte aí ó. Tá vendo aí. Esse corte aqui tá maior aqui pessoal porque. Quando é o capim novo né. Dependendo da situação aí fica assim mas. Vamos ver aí. Os outros cantar aí ó. Olha aí ó. Olha só. Tem o campo agrícola. A turma não dá moleza não gente. Quando é qualidade é coisa outra. Olha aí ó. Tá vendo aí. Aí essa ração aqui eu vou levar para os garrotos lá em cima. Até porque. Tá com clima que vai cair uma aguinha. Hoje viu. Olha aí como é que tá. Tá vendo. Olha ali ó. Que ela não vai ali ó. Tá vindo para cá. Tá bem perto. Aí como. Os coxos lá. Tão assim no. No campo. Aí. Né. É. É. Aí é enche de água. Se eu não levar a ração mais cedo. Aí pessoal. Tá vendo. Vou botelizar aqui para ver se eles. Vão acostumando. Que. Os cabas são bruto viu. Agora o cintozinho não. O cintozinho é mansinho ó. Tá vendo aí. Olha aí. O cintozinho. É a beça de Deus também. Tudo são a beça de Deus né. Olha aí ó. E a adaptação do cinto tá espetacular. Tá boa demais aí ó. Estou comendo ali no coxo aí. Mas tem outro coxo aqui ó. Então é isso aí gente. Deixa eles aí comer ó. Que essa minha arisca é outra onde já tá com lá. E o cinto tá espetacular aí viu. Ó. Aí tem a cor. Tem isso aqui. Eu botei. Tem sal mineral aqui. Pessoal. Filho pro vizinho aqui ó. Por causa aqui não. Não dá pra. Dizer a história. Não dá pra. Pra moer não. Sal. Aí ó aqui ó. Parece que eles não tão nem. Nem vindo lá bem. Aí eu vou. Ajeitar isso aqui. Vou ajeitar aqui. Pessoal. Vocês estão vendo. Fazer uma cocheia. Então o coxo. Dali. Pra lá. Vou botar ali ó. Como vocês estão vendo. Ali tá vendo. Aí eu vou comprar a linha. Vou botar a linha. Dali. Pra lá. Fazer um coxo aqui. E. Vou derrubar isso aqui ó. Aí tem ali. A divisão ali. Vou botar a linha ali em cima. E vou abrir aqui. Fazer um coxo bom. Aí vai ficar a chuva aí ó. Fez deus. Olha só como é que tá ali a chuva. Pesadeus ó. Muita chuva mesmo aí. Graças a Deus. Ó depois que eu saí ó. Eles tão indo para os coxos ó. Vai cirmar deus. Deixa cirmar. Vai só prestar assim mesmo. E olha a travoada ali ó. Mais chuva graças a Deus. Tá chegando devagarzinho. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui ó. Vai tá ventando muito. Vocês me desculpem aí. Tá certo? Mas olha aí ó. Tô colocando esterca aqui. Olha aí ó. Tô e aqui ó. Tô e ali ó. Tô e ali ó. Tô e ali ó. Aí aqui ó. Por ali ó. Aqui ó. Aqui ó. Depois eu. Esse pai. Aí dá certo. Olha naquela torceira de capinha ali. Você tem um passarinhozinho ali ó. Tem um passarinhozinho ali ó. Tá aqui ó. Um ninho. Tá mesmo aqui ó. Ficou muito pra perto aí ali. Não deixa não. É bravo. Mas é isso aí pessoal. Esse é mais um vídeo aí do canal. Simão Pecuarista. Pra todos vocês aí. E aquele abraço. E fiquem com Deus. E até o próximo vídeo aí gente. Deus abençoe vocês. E aí.